Fala galera! Hoje estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Hoje eu estou indo ali no município de Varzelândia e São João da Ponte. Fica entre Varzelândia e São João da Ponte. Hoje eu vou fazer um vídeo hoje de uma nascente de um pequeno riacho daqui da região que sempre eu tive uma vontade de conhecer esse riacho. Ele passa na comunidade daqui da região de Varzelândia, que é onde eu morei na minha infância e eu sempre tive essa vontade de conhecer a nascente desse pequeno córrego. E hoje eu resolvi ir lá fazer um vídeo para vocês, beleza? Depois de 35 anos, estou indo lá fazer um vídeo para vocês. Apesar que eu nunca fui lá na nascente, mas eu sempre tive essa vontade de ir lá fazer um vídeo. E não só fazer um vídeo, mas também conhecer o lugar também, beleza? Beleza! Vamos lá Lembrando galera que esse riozinho aqui que passa aqui, ele é conhecido como Rio da Prata. Agora, nessa época eu não sei se ele está correndo água ainda, mas pelo menos lá onde eu fui criado, eu morei um tempo, lá ele já secou. Agora eu estou indo aqui na cabeceira dele, aqui na nascente, para ver se ele ainda está correndo água, se tem água na nascente dele ainda, beleza? Então é isso aí, vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Naquele morro lá no fundo do vídeo aí, era lá que eu morava antigamente, na minha infância. E a nascente dele é mais ou menos por aqui, eu não sei onde é o ponto exato, mas é mais ou menos por aqui. Daqui naquele morro lá, ao fundo do vídeo, deve dar mais ou menos uns 10 quilômetros, mais ou menos. E vamos ir procurar aí a nascente dele, ver se eu encontro. Bom galera, eu estou aqui no leito desse pequeno rio, mas aquilo já secou, já faz um bom tempo. Eu não sei o certo onde que fica a nascente dele, com certeza que aqui para cima, para cá, a nascente dele não é. Com certeza a nascente dele vai estar aqui mais para baixo. E vamos lá à procura da nascente dele. Que pena que não é isso que eu queria ver. Eu queria chegar aqui e encontrar ele correndo água. Mas fazer o que né? Vamos lá à procura da nascente, ver se a gente vai encontrar água. E vamos lá.